Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, hoje quinta-feira, dia 29 de dezembro, quinto dia na oitava do Natal, essa semana meio preguiçosa né gente, entre Natal e Ano Novo, muitos de folga, alguns viajando, alguns na casa dos parentes, mas a gente nunca tira folga de Deus né, a gente sempre precisa estar com Ele, precisa se esforçar para ouvir a Palavra, para meditar o Evangelho, para estar na presença dEle em todos os momentos, eu estou muito feliz de você estar aqui tá filho, filha, já convido você a compartilhar o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas recebam a Palavra de Deus nessa manhã, nesse dia, nessa noite, também se você está no Instagram, no Facebook, no Twitter, compartilha, retweeta, vamos fazer essa palavra chegar mais longe tá, e se você é novo, nova, aqui no canal, querido filho, querida filha, convido você a já se inscrever agora aqui no canal, por gentileza se inscreve agora, ativa o sininho das notificações se você, para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, e deixa já agora de antemão, seus joias, seu like, sua curtida nesse vídeo, assim você vai me ajudando muito a evangelizar, tá certo? Vamos lá então para o Evangelho que está em Lucas, capítulo 2, versículos do 22 até o versículo 35, quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor, foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel, o Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor, movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou então o menino nos braços e bendice a Deus, agora Senhor conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparasse diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel, o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele, Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel, ele será um sinal de contradição, assim serão revelados os pensamentos de muitos corações, quanto a ti, uma espada te traspassará a alma, palavra da salvação, glória a vós Senhor, pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados, querido filho, querida filha, veja bem, a apresentação de Jesus, quando Jesus foi apresentado ao templo segundo a lei de Israel, cada filho, primogênito do sexo masculino, precisava ser apresentado no templo, entregue a Deus como primícia, ofertado a Deus, e Simeão, um homem justo, que estava ali servindo a Deus dia e noite, rezando, jejuando, o Espírito Santo lhe tinha feito uma promessa, que ele não morreria sem ver o Messias que prometia da Israel que viria, que bonito em primeiro lugar a intimidade de Simeão com Deus e com o Espírito Santo, que lindo isso, não é verdade? Gente, quando nós buscamos a Deus com sinceridade, quando nós rezamos, quando nós buscamos abandonar o pecado, vivemos a confissão, buscamos estar perto de Deus, ele vai se tornando íntimo a nós, e ele vai revelando a sua vontade a nós, através do Espírito Santo, tem pessoas, eu como padre vejo muito, que tem uma intimidade com o Espírito Santo, sabe? que a hora que a pessoa está para tomar uma decisão, ela sente o Espírito Santo falando no coração dela, não, não faz isso, ou faz aquilo, ou deixa de fazer aquilo, ou diga isso, ou não diga aquilo, é tão gostoso ter uma intimidade com Deus assim, né? Sentir que Deus nos guia nos detalhes da vida, e Santo Tomás de Aquino ensinava na Suma Teológica, que quando nós estamos em estado de graça, Deus fala diretamente conosco ao nosso coração, em nosso coração, por isso é importante sempre estar em estado de graça, em intimidade com Deus, porque assim ele vai se revelando a nós, você sabe o que é estar em estado de graça? Tem muita gente que não sabe, não tem problema, o padre explica, estar em estado de graça é não estar em pecado mortal, José Maria de Escrivá ensinava que quando a gente cometeu um pecado grave, mortal, a gente tem que confessar logo e já comungar para sair do estado de pecado mortal e voltar para o estado de graça, de comunhão plena com Deus. Quais são os pecados mortais? Não ir à missa aos domingos é um pecado mortal, você sabia? Muita gente não sabe. O adultério é um pecado mortal, a fornicação, que é o sexo antes do casamento, fora do casamento, é um pecado mortal, a pornografia é um pecado mortal, a impureza é um pecado mortal, por exemplo, a blasfêmia contra Deus é um pecado mortal, o assassinato, o prejudicar os outros é um pecado mortal, o faltar na missa nos domingos e nas festas é um pecado mortal, o cobiçar as coisas dos outros e agir impulsionado pela inveja, prejudicando os outros é um pecado mortal, a preguiça sucessiva com as coisas de Deus é um pecado capital que vai se tornando um pecado mortal à medida que você vai repetindo isso, então a gente tem que, não é que a gente seja anjo e nunca vai pecar, a gente peca, mas mesmo com os pecados veniais que não são mortais, a gente tem que estar sempre confessando, nossa senhora nas aparições em Medjugorje, eu estive lá em Medjugorje esse ano, foi uma experiência linda lá na Bósnia, ela pediu que nós confessássemos uma vez por mês, no mínimo, porque a gente está sempre pecando, mesmo os pecados veniais, a gente precisa confessar e a gente precisa lutar para estar em estado de graça, o ideal é que não cometamos pecados graves, mortais, mas se os cometermos, busquemos confessar o quanto antes com o padre, independente de quem seja o padre, ai o padre não é legal, o padre não é da renovação carismática, o padre não é do movimento tal, não importa, padre é padre, quando o padre levanta a mão e fala, eu te absolvo dos pecados, está absolvido, então procura o sacerdote, faça a confissão, esteja em estado de graça e busque essa intimidade com Deus, né? Simeão era um homem de profunda intimidade com Deus, e nós vemos também os apóstolos, tem uma passagem que São Paulo disse, olha, nós queríamos ir para a Ásia, mas o Espírito Santo nos disse que não e nos levou para outro lugar, né? É tão gostoso, gente, ser conduzido assim pelo Espírito Santo, de maneira íntima, de maneira profunda, meu Deus, que maravilha, a melhor coisa do mundo é você ser íntimo do Espírito Santo, porque quando você é íntimo do Espírito Santo, ele vai se revelando, ele vai se mostrando, e você vai errando menos, porque o Espírito Santo vai te dirigindo, olha, vai por aqui, não vai por ali, faça isso, não faça isso, diga isso, não diga isso, por exemplo, uma esposa íntima do Espírito Santo, ela é muito mais sábia para lidar com seu marido, ela sabe o que dizer, ela sabe como atraí-lo para si, para Deus, uma mãe que tem intimidade com o Espírito Santo vai ter palavras muito mais sábias para lidar com os filhos, vai saber educar melhor os filhos, um padre íntimo do Espírito Santo, um pai, um juiz, um médico, vai ter muito mais eficácia no que faz, busquemos essa intimidade, busquemos estar em amizade constante com Deus, em estado de graça, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e desce sobre vós, sob a água que vós apresentais a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Digita aqui agora, querido filho, querida filha, não sai sem digitar, nossa frase de hoje, testemunho público de fé, em 10 segundinhos você digita, eu quero ser amigo de Deus, digita aqui agora, eu quero ser amigo de Deus, ah, e deixa aqui nos comentários também o que você entendeu, escreve aqui, nem que seja uma linha, três palavras, o que você entendeu desse Evangelho, dessa pregação, reflexão, o que ficou forte para você, o que Deus está te pedindo hoje, tá, e também escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração, em nome das pessoas, as situações, pelas quais você quer que o padre reze, eu vou rezar com muito gosto, com muita satisfação, tá, Deus abençoe você.